Eu conheci o mais obscuro Que o ser humano na vida pode conhecer Eu passei as piores provações Que alguém um dia na terra pode então passar Mas eu sabia que havia uma força maior Que estava a me guardar Mas eu sabia que o sobrenatural me livrava E não me deixava perecer Chorei, sofri, sozinha aprendi de ver Chorei, sofri, mas Deus me escolheu E o amargo da vida alguém pra trás eu deixei Minha vitória hoje é doce, 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 doce Doce como o mel Minha vitória hoje é doce, 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 doce Doce como o mel Minha vitória hoje é doce, 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 doce Doce como o mel Minha vitória hoje é doce, 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 doce Doce como o mel Mas eu sabia que havia uma força maior Que estava a me guardar Mas eu sabia que o sobrenatural me livrava E não me deixava perecer Chorei, sofri, sozinha aprendi de ver Chorei, sofri, mas Deus me escolheu E o amargo da vida O que eu fiz pra trás eu deixei Minha vitória hoje é doce, 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 doce Minha vitória hoje é doce, 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 doce Só quem tem um pra cantar Minha vitória hoje é doce, 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 doce Doce como o mel Minha vitória hoje é doce, 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 doce Doce como o mel Minha vitória hoje é doce, 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 doce Doce como o mel Minha vitória hoje é doce, 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 doce Doce como o mel Glória a Deus Muito obrigada, amiga Te amo, cê sabe, né? Uh! Aleluia 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 Aleluia